A CIDADE NO BRASIL Aqui está a frente da Ponte Basco da Gama Aqui A gente vai andar neste teleférico Como estão aqui a ver Aqui olha Aqui da minha frente É a Ponte Basco da Gama Se alguém já ouviu falar Aqui é Aqui perto de Lisboa Aqui A CIDADE NO BRASIL Chego Voic bom Minha Ai, paus, e já não tá ali Bonito, mas isso Vamos lá. Vamos lá. É a corrente de ar. Estavas a gostar, Patrícia? Sim. Ali é a ponte Vasco da Gama. Aqui são estereféricos que a gente está andando aqui. Aqui mesmo perto de limpar. Vamos lá na paisagem um pouco. Aqui é a ponte Vasco da Gama. Aqui é a ponte Vasco da Gama. K peléinho. Eu gosto. Caramba, né? Aí embaixo são centros comerciais. Então, vamos lá. É até a É até ali que ele vai Está lá na frente, não é? Sim, é até ali Aqui é um centro... Olha isso aqui é aí Aqui vamos descer, aqui Aqui é a desida Onde você agora voltar a apanhar-los Se quiser voltar para outra parte Onde a gente subiu E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Ponto Vasco da Gama, aqui em Lisboa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui os teleféricos. Vamos lá. 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 Vamos lá.